Olá pessoal, olá para você que acompanha a Assembleia pelas redes sociais. Duas audiências públicas e o lançamento de uma frente parlamentar movimentam os trabalhos da casa nesta semana. Na terça-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor vai debater os serviços prestados pela Rodossol e os contratos firmados pela concessionária. Na quinta, a Comissão de Saúde vai tratar em audiência pública do primeiro encontro de condutores de ambulância e vítimas do Espírito Santo. E o lançamento da frente parlamentar em defesa da água acontece na sexta-feira com palestra do secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Aladim Serqueira. Confira nossa agenda completa no portal de notícias. E não deixe de acompanhar as sessões ordinárias que acontecem às segundas e terças-feiras, às três da tarde e na quarta, às nove da manhã, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Ares. Continue conosco aqui nas nossas redes sociais e até a próxima!